Galera, já vou começar mandando uma pergunta. Os jogos estão muito baratos? Hoje a gente vai falar da opinião do CEO da Take Two sobre esse assunto. Além da possível data de Wolverine. Desculpa, é Wolverine. Não pode mais falar o nome em português, que é que é Wolverine, né mano? Os conteúdos de Avatar, fronteiras de Pandora, os indicados ao The Game Awards e outras novidades incríveis. Mas é claro, depois da vinha. Senhoras e senhores, eu sou o Guilherme da Vinhara e vocês estão no plantão dos games. Você assustou gostoso, bebê? Mas antes de mais nada, eu queria avisar vocês aí. Vocês já estão sabendo, né? Obviamente. Deve estar aí com o sovaco fluado, molhado, cremoso. Ai, que nojo! Está tendo essa onda de calor imensa, né? Passando aqui pelo Brasil. Essa bola de fogo, um cometa. Rio de Janeiro, quantos graus, Turgão? 57? 57, aproximadamente 93 graus. Na sensação térmica. Na sensação térmica 93 graus. Isso. Queria dar uma dica pra você, gente. Vai pro ar condicionado e não orne, beleza? Você quer uma ótima notícia? Eu tenho. A Ubisoft avisou que Avatar Frontiers of Pandora já avançou, né? Já alcançou para o status gold. Isso quer dizer que o jogo está pronto. E agora é só chegar dia 7 de dezembro pra gente se deliciar com essa maravilha. Além disso, saiu um novo vídeo destacando o passe de temporada. O conteúdo inclui dois pacotes de história, uma missão extra e itens decorativos pro Banshee. The Skybreaker, que é a primeira expansão de história, vai ter reunir a velhos amigos diante de uma nova ameaça. Já a segunda história, né? Secrets of the Spires, vai introduzir uma região inédita. Os conteúdos ficarão disponíveis em 2024. Enquanto a missão extra Ecos Familiares já vai estar disponível no lançamento. Eu estou muito ansioso pelo Avatar de Zof Pandora, não vou negar. Estou assim, mano. É tanto detalhe que o nível de imersão vai fazer a gente se sentir dentro de um corpo azul gigante. Esse roteiro tá meio... Tá, né? Tá meio, sabe? Vou fazer de novo essa fala que eu fiquei um pouco desconfortável. Pelo visto, não vai faltar o que fazer no jogo, né? Tanto detalhe. O nível de imersão vai parecer que a gente está vendo o filme do Avatar, mas na real o jogo do Avatar. Em primeira pessoa, os navi, tatá, play, play, e corta e voa. Ah! E atira flecha muito f... E o chefão da Take Two, a dona dos nossos queridos jogos da Rockstar, que soltou o verbo de novo sobre o preço dos games. O CEO Strauss Zelnick tá com uma visão polêmica sobre isso tudo. Ele diz que a galera paga pouco pelos jogos, considerando o tanto de diversão que eles entregam. Em uma reunião com investidores, o cara falou que a fórmula mágica é calcular o preço baseado na diversão esperada, multiplicar pelas horas que a gente passa vidrado no jogo e adicionar o peso da marca. Você tá de biruleibe with my face, man. Eu falo em inglês com você porque eu sei que você não fala português. Mas você está perguntando por uma tapinha de um pouco 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 de um pouco? Mas calma lá, isso não quer dizer que geral vai sair por aí aumentando o preço de tudo que é jogo, viu? Pelo menos esperamos que não. Agora, o mistério continua com o preço do tão aguardado GTA 6. Será que a Take 2 vai meter o louco e mexer na fórmula padrão de preço dos jogos? Pois eu estou achando que sim. Ele pode meter o louco? Pode. É de bom tom? Não é? Mas já, eu já seguraria um pouco aí o ânimo, viu? Vamos, GTA vai ser assim, gente. Grand Theft Auto agora é um game as a service. Uma grande plataforma de diversão e alegria. 500 dólares. E dá-lhe que é barbado. Pode até parcelar. Não, pode parcelar, tá reclamando de quê? Ao que parece, o Wolverine TM, The Marvel, The Marvels, desculpa, esqueci. Esqueci o nome, né? Ao que parece, o Marvel's X-Men Wolverine TM pode dar as caras nos consoles em breve. O ilustrador que trabalhou no projeto deixou escapar no Art Station, que 2024 pode ser o ano do lançamento. Só que essa postagem já sumiu do mapa, apesar de uma galera ligeira ter printado antes. E do print ninguém foge na desgraça. Por enquanto, vamos ter que aguardar pra saber se foi um chute certeiro ou só um palpite no escuro. Ele pode ter dado mole pra botar lá no portfólio dele. Assim como ele pode falar assim, gente, hoje eu vou plantar uma informação falsa. Mas sobre o Wolverine, a coisa tá misteriosa, né? A única conteúdo que a gente tem é aquele teaser do mutante relaxando num bar. E segundo o famoso Jeff Grubb, que sempre traz furos quentes. É isso, é isso, gente. Esse programa é pra toda a família. 2024 pode ser, sim, o ano do lançamento do Wolverine, né? Mas 2025 ainda tá na jogada, dependendo de como as coisas rolarem no desenvolvimento. Esperamos que seja tudo bem e chegue o mais rápido possível. Porque eu quero jogar, entendeu? Não deixe pra 2025. Essas coisas que atrasam, eu fico triste. Por favor. Saíram os indicados ao The Game Awards. E é claro. O quê? Muitas polêmicas. Muitas polêmicas. Não faltou polêmica com essas indicações, viu? A ausência de Starfield. Faz planeta que tem um jeito. Presença de remake. Faz pessoas tristes. Continuações. Faz pessoas tristes. Tudo virou um motivo de reclamação pra muitos jogadores. Mas o fato é que a concorrência tá bem forte. E ninguém pode negar, gente. Os líderes de indicações são Baldur's Gate 3, jogaço. Alan Wake 2, jogaço. Obviamente, os dois estão concorrendo a jogo do ano. Ao lado de Marvel's Spider-Man 2, jogaço. Resident Evil 4, outro jogaço. E Super Mario Bros. Wondery, que é outro jogaço. E The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que é um jogaço. Absurdo 3 mil. A premiação acontece no dia 7 de dezembro. Mas, enquanto isso, o Metacritic postou quem seria o vencedor de cada categoria com base na pontuação que eles têm no site. E, nesse caso, o prêmio iria para o Baldur's Gate 3. Claro que isso não significa que o resultado vai ser o mesmo. Mas as chances do RPG levar, né, são realmente altas. Apesar de não ser um dos meus jogos favoritos, eu tenho que tirar um pouco o meu gosto pessoal e olhar, assim, por fora. E, realmente, o Baldur's Gate 3, ele é algo jamais visto antes no mundo dos jogos, né? Bem feito também. É muito f***. É muito f***. Eu realmente acho que, se ele ganhar, eu tô em paz. Tô torcendo pra quem? Homem-Aranha 2 e Legend of Zelda. Legend of Zelda em primeiro lugar e Homem-Aranha em segundo. Mas, enfim. E vale destacar, tem dois jogos brasileiros concorrendo a categoria melhor jogo de luta. God of Rock e Pocket Bravery. Meio difícil, né, porque a gente vai estar concorrendo aí com o Street Fighter de Mortal Kombat. Mas já é uma grande vitória pros realizadores, pros criadores desses games. Tá indo como um indicado entre esses titãs pro prêmio, né, de jogo de luta aí do The Game Awards. Meus parabéns, vocês são incríveis. Inclusive, o Pro Pocket Bravery é muito da hora, mano. É muito da hora, que jogo da hora. Meu Deus do céu. E a semana foi bem legal pros fãs da Nintendo, viu? Que puderam conferir o evento Indie World. Uma transmissão focada nos jogos independentes com vários anúncios e trailers. Como os de Blade Chimera, a Highland Song e Shantai Advance Risky Revolution. Outra belíssima novidade foi o trailer da série A Concierge Pokémon. Ah, coisa fofa, gente. É uma animação stop motion, que chega em 28 de dezembro na Netflix. A história vai acompanhar a jovem Haru, que começa a trabalhar num resort Pokémon. E aprende a cuidar dos monstrinhos enquanto tem a dura missão de acalmar os nervos de um Psyduck à beira de uma explosão mental. Mano, eu não sei qual nível que tá o Psyduck de explodir, mas eu estou no nível de explosão absurdo, porque eu quero isso agora na minha mesa, mano. E gostaria de lembrar a vocês que quinta-feira dessa semana agora, que passou, dia 16, nós tivemos o lançamento de Assassin's Creed Nexus VR, né? Pros óculos de realidade virtual. E eu estarei em live, incessantemente, jogando esse jogo que eu estou hypadíssimo, tanto na minha Twitch quanto na Twitch da Ubisoft Brasil. E eu espero a presença de vocês lá. Um beijo! E até semana que vem!